Eu tenho que jogar isso aqui. Vamos ver se eu consigo jogar, porque eu conforto com esse treco, né? Só essa musiquinha de início já me deixa nervoso. Só deixa eu pegar o link aqui e compartilhar. Vamos partir daqui com os caras. Vamos lá. 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 Amém. Deixa eu só terminar de compartilhar aqui e a gente já começa. Então, vamos ver o palo aqui. Amém. Só mais um aqui. Amém. Amém. Pelo menos tem em português. Amnésia não deve ser jogada para vencer. Vingir se consente em se imigir no mundo e na história do jogo. Difícil. Não se preocupe com salvar o jogo enquanto o jogo e será feito automaticamente. Quando você quiser sair do jogo, basta ele salvar e sair e se puder enfrentar os inimigos. Em vez disso, use sua astúcia e esconda seu mesmo fujo se for necessário. Bom, se fosse da minha vontade, eu faria assim. Que é para ninguém me ver. Quer dizer que é para eu ver tudo. Mas como a gente... Certifique-se em algum cômodo escuro e usar fones para ter melhor experiência. Ajuste-se até o quadrado da direita e fique um pouco visível. Só um pouco. Ele está quase nada visível. Assim ele está visível. Assim ele está um pouco. Então é aqui mesmo. Isso tudo é que eu estou esperando para você aproveitar de bem, Amnésia. Obrigado. É. Como sou brindão? Não sei se eu vou... Conseguir, não. Assim, 10, 5 minutos eu desligo isso daqui. Vou dormir. Não se esqueça. Não se esqueça. Algumas coisas não têm esquecido. Algumas coisas não têm esquecido. O chão me escrava. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Meu nome é Dandu. Eu moro em Londres. At... At... Ah. O que eu fiz? Isso é louco. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Eu tenho que parar ele. Focando. Meu nome é... If. Eu sou Daniel. A garantia que sou eu rodando já. É. Bom. Tá. Uma lembrança foi adicionada à rede de índice. Consultar as coisas que eu quero fazer. Tá. Aqui é meu inventário. Que é... Que? Sanidade. Vida. Tá. Aqui são os potes de vida. Não. Tá. Então aqui anotações. Diário. Lembranças. Esse burraço. Do líquido. Encontre a fonte dele. O líquido. Ó. Ó. X pula. Quadrado. Enquanto não faz nada. Ó. Brincar não. A bolinha abaixo. Aqui. Triângulo. Não há acendedores. Tecnicamente. Como tu corre. Como tu corre. Como tu corre. Ah. Assim. Faz. Assim. A gente faz pra ver o cantinho. Se não é oposto. Tá. Tá. Calma. 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 Li. Tlalala. Calma. Quando chevesse. Segurando o meu J2P para arremessá-lo. Eita! É, não dá para abrir essa porta aqui. Nem queria entrar aqui não. Não, não dá para abrir essa porta aqui. Não entendi. Não, não dá para abrir essa porta aqui. Deixa eu pegar o comando aqui. Olha aí. Deixa aberto aqui qualquer coisa eu... Quebra só as minhas fechas, por favor. Amigo, sei que ele é sábado, mas não precisa beber não. Olha aí. Olha aí, passa. O que você está fazendo? Tchau. Eita. Não entra ali. O rastro tá pra lá. Cuidado. Enquanto tiver segurança ou sanidade se esvairá, enquanto eu podo ver acendedores para fazer a luz e o que enquanto o ambiente procurou por outros assuntos. Tá. Entendi. Foi bom que eu entrei aqui que eu não sabia disso. Mas agora eu perdi o meu. Alô. Alô. Acervo antigo. Tô vendo umas correntes. Acervo antigo. Acervo antigo. Acervo antigo. Acervo antigo. Tchau. 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 Um, dois. Ótimo, 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 ótimo. Quando abastecido com óleo, pressione o quadrado ou no inventário para você entrar. Então pelo jeito eu vou precisar de óleo. Vamos ver como é que tá. Eita, eita, eita. Esconde. Não dá pra mim de conta ali. Esconde aqui no cantinho. Ixi, bombou. Ah, filho. Ah, filho, não vai querer sair daqui. Que bosta. Opções. Ó, que chapei. Vou jogar mais essa bosta não também. Não dá pra mim. Tá bom. Tá bom. Tchau.